Música Bancada Fretilin no Konto preocupa o sistema de justiça e Timor-Leste TNB validado para o FUKEG Lhe fosse a intervenção e a plenária semana Deputado, fosse bancada Fretilin no Konto questiona o sistema de justiça e Timor-Leste e a justiça validada para o FUKEG mas que o FUKEG continua lá o livre mas que comete um crime de Roma Também seria o autor judiciário a atuação de lei de Hololós e também a rotação de lei de Hololós O Ministério Público tem que ter uma avaliação e a evidência que é forte Agora sempre o povo simples vai vai que a gente tem que ter uma avaliação e a polícia não tem que ter uma avaliação e a polícia não tem que ter uma avaliação agora sempre o povo o povo, o povo, o povo, o cartão o cartão tem que ter uma avaliação e a polícia não tem que ter uma avaliação ela não tem o um deshalb atualidade ela não tem que ter uma avaliação e o povo, o povo, a ter um dos e o povo, o que a ser uma avaliação se está kawan-amankan kawan maka змantar a fatiha nesta e esta bel-dean katak dean pubu e-kne bel-e sai nafati imbiti mabazustisa botserca dia e-cne 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 baputur emabalum lago libre e-maski halo sala tamba idane mag-justis e-ra idane idare triste O ministério da Justiça tem que ser justiça, não é o aloço. Justiça tem que ser muito, mas o povo pode ser rei. E a parte é o que é o aloço livre. O ministério da Justiça tem que ser justiça, não é o aloço.